O ensino de sexualidade, gênero, cuidado de si e do outro em escolas de educação básica é um projeto de extensão que faz parte do programa Permanecer. Esse projeto proporciona para nós, futuros professores, uma chance de terem o contato com a escola, com a temática, através das formações e desenvolver atividades interdisciplinares na escola. Acolhendo as diferenças no âmbito escolar, o projeto proporciona um ambiente que possibilita discussões sobre as demandas que ocorrem na sociedade, tais como direitos humanos, discriminação, violência contra as mulheres, homossexuais, travestis, transgêneros, negros e pobres. A Escola Municipal Cidade de Equié é parceira do projeto desde sua criação, em 2018. Localizada na Avenida Cardeal da Silva, na Federação, é uma escola que já acolheu também o PIBID de Ciência, que já havia desenvolvido oficinas de sexualidade e cujas professoras também já haviam participado de algumas formações em sexualidade. Logo, a comunidade escolar já estava sensibilizada para a temática e pode dar todo o suporte para nós, bolsistas, durante as atividades. No primeiro ano, no início das atividades do projeto, observamos os estudantes durante suas aulas regulares. E após dar um momento introdutório, no qual foram discutidos alguns conceitos sobre sexualidade, deixamos uma caixa de perguntas em cada sala. E foram nessas caixas que os alunos escreveram suas maiores dúvidas e curiosidades sobre o tema. Ao fim de semana, organizamos as perguntas, dividimos em tópicos e aquelas que reuniram as maiores dúvidas eram eleitas como os temas da sala. Visto que nesse ano tivemos algumas surmas de sexto e sétimo ano, adotamos diferentes temas em cada sala, tais como direitos humanos, menstruação, sistema sexual, racismo, entre outros. Diante da riqueza dos debates e trabalhos desenvolvidos em sala, pensamos que o conhecimento adquirido pelos alunos deveria ser compartilhado. Logo, planejamos a nossa primeira feira de sexualidade, na qual os estudantes puderam, através de cartazes, esquetes e rodas de conversa, demonstrar o aprendizado adquirido nas aulas. Além de compartilhar essas reflexões com o restante da comunidade escolar, já que a feira apresentada foi para os estudantes de outras séries, professores, pais e corpo técnico da escola. No ano seguinte, após as observações, notamos que a demanda foi realizada de forma geral. Já trabalhando apenas com as salas de sexto ano, a temática central foi raça, gênero e sexualidade. E nesse ano, as discussões foram mais voltadas para as diferenças de gênero, interseccionalidades, racismo científico e violência. Nossa segunda-feira foi realizada na quadra da Universidade Católica, onde os alunos do sexto ano puderam exibir seus trabalhos e, junto com a turma do sétimo ano e alguns pais, abrimos nossa roda de conversa, na qual compartilhamos as nossas experiências e discutimos o tema. O feedback que recebemos da comunidade escolar sempre foi positivo. Os professores e a direção nunca deixam de incentivar a permanência do projeto. Além disso, os alunos que trabalharam com sexualidade no primeiro ano das oficinas sempre expressam o desejo de retornar às aulas e discussões sobre sexualidade. Assim como os alunos que não tiveram oportunidade de participar das atividades em sala, ao visitar a feira, também expressam grande interesse. Então, para essa nova etapa, que deveria ter iniciado agora em março de 2020, mas que foi interrompida devido às medidas sanitárias em relação à pandemia de covid-19, pretende-se abordar um conteúdo que se faz muito presente nas escolas. Os palavrões. É muito corriqueiro o uso dos palavrões pelos alunos e alunas nos vários espaços da escola. A variedade e frequência com o qual são usados é enorme, o que deixam professores, funcionários e até estudantes desconfortáveis, uma vez que são proferidos, na maioria das vezes, em alto e bom som e sem constrangimentos aparentes por parte de quem está xingando. É notório também que, além de expressar raiva, indignação ou algum descontentamento, os palavrões trazem explicitamente uma tentativa de ofender o outro através da desqualificação das práticas sexuais que supostamente é ou são realizados por aqueles ou aquelas a quem se quer agredir. Dessa forma, buscaremos, através das oficinas de sexualidade, investigar e refletir juntamente com os alunos e alunos o xingamento e seus significados, tanto o significado literal quanto as referências ao sexismo, homofobia, racismo e outros preconceitos. Pretendemos possibilitar a escuta e acolhimento daqueles e daquelas que xingam e dos que são xingados, bem como ampliar o debate sobre qual é a verdadeira intenção do xingamento versus a proporção da violência praticada no outro que é xingado, os reais sentimentos gerados nessas pessoas. Bom, e é assim que eu finalizo o nosso vídeo. Até o próximo congresso. O próximo congresso